O que tem nessa caixinha aqui vai servir para melhorar todos os computadores aqui do estúdio Vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês, vamos instalar, vamos fazer upgrade Quem me enviou foi a Team Group, uma marca que fabrica excelentes produtos Vamos lá, eu confesso que eu já comecei a abrir e vi algo aqui que eu achei um tanto que curioso Então como vocês podem ver, temos aqui SSD Memória RAM, e esse é o produto que eu fiquei curioso Aí fui ler mais sobre e vi aqui que é uma fragrância E aqui na frente, você cheira tão bem quando você... E aí vai ter uma hashtag de um concurso que eles estavam fazendo Então assim, é uma fragrância, não sei aonde eu vou usar isso aqui Vamos ver se é cheiroso mesmo, parece uma comida de gato, uma latinha de comida de animais Tem que ter um gatinho desenhado aqui No mínimo interessante esse produtinho Será que seria um cheirinho para o PC Gamer? Oh vai rapaz, cheirinho legal viu Posso encostar aqui ó, que no meu dedo não afunda né É um material que é bastante denso Pelo que eu estou vendo aqui, dá para passar até debaixo do sovaco É, agora eu não sei se eu simplesmente deixo isso aqui aberto no ambiente Se eu passo em algum lugar, depois eu vou tentar descobrir mais sobre Mas é cheiroso o negócio, isso que importa Eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Perguntei o que a galera achava que era isso aqui Olha os resultados aí Galera gosta de uma zoeira né Se você não me segue no Instagram, acompanha lá Porque eu estou sempre interagindo lá e posto bastante coisa também relacionada à tecnologia Bom, mas vamos ao que interessa Vamos começar aqui ó, com essas memórias RAM Que é um kit de memórias que já foram lançadas há algum tempo Inclusive a gente consegue ver aqui alguns prêmios ó Que ela ganhou em 2018, 2017 E em 2020 eu fiz um vídeo falando dessas memórias aqui no canal Eu tenho duas ali no meu PC Que são praticamente idênticas Então a ideia é colocar 32GB desse mesmo modelo aqui da Team Group Nessa linha T-Force, memória DDR4 de 3600MHz Denominada de Nighthawk RGB Vocês vão entender o porquê daqui a pouco Então esse é um kit de 16GB Aqui a gente já consegue ver as latências principais CL18, 22, 22, 42 E ela trabalha a 1.35V Virando a caixa eu já tenho aqui algumas informações também Então claro, ela tem RGB Eu vou conseguir controlar isso Suporta vários programas Aqui embaixo né, eu tenho uma listinha aqui ó Minha placa mãe é Gigabyte Eu uso aqui o RGB Fusion Ela tem um dissipador de calor no formato aqui da logo Dessa linha Que segundo a Team Group É pra lembrar asas de falcão Eu não sei se essa aqui é a preta ou a branca Preta seria aí falcão noturno Branca, falcão branco da neve Pra perseguir velocidades altas nos games Essa é a ideia Suporte a XMP 2.0 Aquele overclock com um clique Tensão de trabalho ultra baixa né Pra economizar bateria E tem garantia vitalícia Global, então quer dizer que Enquanto eu conseguir utilizar essa memória né Enquanto eu tiver PC pra usar ela ali Ela vai ter garantia Se der qualquer problema Vitalícia A Team Group vai me fornecer outra Não necessariamente outra né Vai me dar a garantia dela Mas ok, vamos abrir Porque eu já tô doido pra instalar ela ali no PC Ah, são as brancas Dissipador muito bruto O RGBzão vem aqui né E de acordo com a marca Nós temos uma placa PCB aqui Premium de 10 camadas Pra overclock O máximo que a minha placa mãe suporta É 3600 Então Não vai ser necessário Fazer overclock aqui Agora vamos falar dos SSDs Os dois modelos aqui São bem semelhantes Porém ó Esse aqui da direita Ele é um pouco melhor Tem velocidades melhores Ambos são de 1TB E a ideia está lá nos dois notebooks São SSDs M.2 NVMe PCI Express De geração 3 X4 Então da esquerda Pode chegar uma velocidade máxima De leitura De até 1800 MB E de escrita Até 1500 MB Já o melhor Ele pode chegar até 2100 MB De leitura E 1700 MB De escrita Diferente das memórias Eles possuem garantia de 5 anos Foi a própria Team Group Que me enviou Veio de fora De outro país E eu vou tentar achar link Se eu conseguir link Para compra Eu deixo aí na descrição Para vocês De qualquer forma Se eu não encontrar Eu deixo o link Lá da Team Group Para você ver mais informações Sobre eles Então esse é o MP33 E o melhor E o melhorzinho É o MP33 Pro Vamos abrir E aqui está um deles Bem simples Não tem dissipador de calor Aqui né Isso aqui em cima Aqui também É plástico Já testei um outro modelo Aqui que tinha uma chapinha De cobre Com grafeno Que ajudava na condutividade térmica Mas não é aqui o caso Esse realmente é um produto Mais simples E a nível de curiosidade Os valores de operação De entrada e saída Por segundo De ambos É de 220 mil Por 200 mil Bora lá Para a instalação Fazer alguns testes Vamos começar Com as memórias E depois a gente vai Para os SSDs Então como vocês podem ver No momento Eu já tenho duas aqui Da Team Group Que são praticamente idênticas Só que ali Elas são pretas E essas novas São brancas E no meio ali Eu tenho duas Da HyperX E essas HyperX Estão limitando As minhas Team Group Porque elas são De 2400 MHz Então o que a placa mãe fez Ela manteve Os 2400 Vamos tirar E instalar as novas Agora sim Eu vou acessar a BIOS Aqui Que eu vou na primeira opção Mesmo Configurações de frequência E olha só XMP Já está ativo Aqui Profile 1 Se estivesse desabilitado Você teria que habilitar Isso na placa mãe Para já fazer Esse overclock automático Porque a placa mãe Não reconhece automaticamente Os 3600 MHz Beleza Vou salvar Eu vou refazer os testes Que eu já fiz Com aquelas outras 4 memórias Que foi o Benchmark Com AIDA64 E um teste No CSGO E está aí pessoal Esse é o estado padrão Delas Olha só como que fica bonito E antes de fazermos Os testes Vamos tentar Controlar Esse RGB Aqui pelo RGB Fusion Que é o software Que controla O RGB da minha placa mãe Que é uma gigabyte Bom Já iniciou O RGB ali Ficou estático Infelizmente Não reconheceu As memórias Todos esses LEDs Aqui é referente A placa mãe Foi triste Provavelmente Porque um kit É branco E o outro é preto Bom Depois eu vou tentar Vou quebrar a cabeça E tentar resolver isso Tentar de outra forma Não sei Enfim Vamos aos testes Abrindo aqui o CPU-Z Consigo ver Que reconheceu Os 3600 MHz Geralmente ele mostra Aqui a metade Você pega 1796.4 Vezes 2 3592.8 Que é igual A 3600 MHz E está aqui Os 32 GB Vamos para o AIDA64 Agora Iniciar os testes Falando de velocidade De leitura Eu saí De pouco mais De 34.000 MHz Com o kit antigo Para 48.000 MHz Com o novo kit Valor aproximado Foi um pouco mais Do que isso Como vocês estão vendo Falando de velocidade De escrita Antes conseguimos Apenas 19.000 MHz Agora quase 29.000 MHz E melhoramos também A latência Saindo de 375 Ns Para aproximadamente 285 Ns E se você tem Alguma dica Do software Não ter reconhecido Deixe aí nos comentários Que assim você me ajuda também E olha só galera Eu estava esquecendo De mostrar esses adesivos Também que veio Naquela caixa Eu tirei Esqueci de voltar Para lá Os adesivinhos Bem legais Bem massa Olha só Teste concluído Bora rodar o CS agora Aí falando do teste No CS GO Que é o único jogo Que eu tenho instalado Aqui no momento Confesso que eu estou Tendo alguns probleminhas De travamento Com esse jogo Mas mesmo assim Já deu para notar Aqui uma melhora A média FPS Saiu de 95 para 117 Então tivemos um ganho De aproximadamente 23% E eu consegui também Uma grande melhora No 1% low Mas veja que Mesmo com o novo kit Esse valor ficou bem abaixo Então realmente Tem algum bug Aqui no CS GO Eu tenho que resolver isso Porque está uso para jogar Mas a ideia aqui É realmente mostrar A melhora que eu vou ter Com todas as memórias Trabalhando em 3600 MHz E obviamente Em Dual Channel Assim conseguimos A comunicação mais rápida Entre a memória RAM E o processador E em alguns jogos Isso fará muita diferença Provavelmente Se eu testasse em outros jogos Eu conseguiria resultados Ainda melhores Inclusive em produtividade Com certeza para renderizar Para renderizar um vídeo Ali agora Será mais rápido Bom, como vocês podem ver Já estou aqui Com os meus dois notebooks Do meu lado esquerdo Um Avel Do meu lado direito O Dell Que será o novo notebook Do editor E esse novo notebook Ele só tem 512 GB De SSD E a ideia inicial Era colocar Um SSD Em cada notebook Porém Como esse aqui Será o notebook De edição E ele só tem 512 GB De SSD Eu devo pegar O que está aqui Passar para o Avel E depois colocar Os dois nele Para ficar com 2 TB Mas agora Para os nossos testes Vamos instalar Um em cada notebook Aqui Vamos testar E ver o desempenho Do MP33 E MP33 Pro E aí Em um outro vídeo Eu instalo No notebook do editor Porque aí Eu vou ter que formatar E até bom Que eu atualizo O vídeo aqui De formatação Todo ano Geralmente eu faço Um vídeo De formatação E agora que saiu O Windows 11 A gente tem que atualizar Esse vídeo no canal Chega de falar Vamos botar a mão na massa Como eu sou um cara Cuidadoso Vamos forrar aqui Para não ranhar No notebook Agora é a vez Do Avel Então vamos iniciar Aqui com Avel Primeiro passo É vir aqui Explorador Colocador de arquivos Botão direito Em cima de este computador Mostrar mais opções Gerenciar Aqui a gente vem Em gerenciamento De disco E olha só Já localizou O nosso novo SSD Vamos deixar marcado GPT aqui mesmo Ok Aí fica o espaço Não alocado É só clicar com o botão direito Novo volume Simples Avançar Avançar Ele já escolheu A letra Da unidade Avançar Você pode alterar Aqui Vou colocar SSD Avançar Avançar E concluir Primeira coisa que eu vou fazer É rodar o cristal disk mark Selecionar aqui A unidade E E vamos ver Teste de leitura E escrita sequencial De acordo com o fabricante Leitura pode chegar Até 1800 megabytes Por segundo E escrita Até 1500 megabytes Por segundo E olha só Que bacana Já passou Leitura Ficou bem acima Olha só E a escrita Também vai ficar Acima do prometido Aqui pela fabricante Eu até dei uma olhada Aqui agora Se eu não tinha alterado Os SSDs Mas não Esse aqui É o mais lento Dos dois que eu mostrei E superou As expectativas Vamos testar agora Uma transferência De arquivos Aqui Entre SSDs Ó Vou pegar esse arquivo Aqui que tem 14 gigas e meio Tá copiando É Aqui ficou em torno De 600 600 e poucos megabytes Por segundo Velocidade bem na média Mas espera aí Que o notebook Tá descarregando Vamos lá de novo Ah Agora sim Olha aí Chegou a bater 1.4 gigabytes Por segundo É porque Realmente o notebook Tava descarregando Agora conectei aqui O carregador E pronto Excelente velocidade Vamos conferir agora No Dell Vamos lá Aqui também Ele ficou como Disco Air Iniciando os testes E esse aqui Promete Velocidade de leitura De até 2.100 megabytes Por segundo Já bateu Agora vamos ver Escrita E é isso aí 1.702 E aqui ele promete Até 1.700 megabytes Por segundo Para finalizar Esses testes Vamos Não E para de me assustar Para de me assustar Toda vez que eu estou gravando de madrugada Você começa a falar Siri Tem lógica isso não 4 horas da manhã E a Siri me assustando aqui Perdi teu rumo Beleza Vamos lá Novo SSD Vou pegar aqui ó 4 arquivos que estão na área de trabalho Ou seja, estão no outro disco Aí deram um total aí de 13.1 giga E olha só que maravilha Bateu aí 1.6 gigabytes por segundo E se manteve aí 1.40 megabytes por segundo Excelente Curti demais Valeu o upgrade Os produtos da Team Group Cumpriram o que prometeram Só fiquei um pouco decepcionado Porque eu não consegui alterar lá A cor do RGB Mas depois eu vou olhar aquilo lá com calma O importante é que agora Todas as máquinas aqui Receberam melhorias E vamos continuar o bom trabalho Isso só nos incentiva ainda mais Mas e aí O que vocês acharam Desses produtos da Team Group? Me fala aí nos comentários Tinha muito tempo Que eu não trazia nada aqui Relacionado a PC né Gostaram dos testes? Faltou algum teste? Que nos próximos a gente melhora E antes disso aí Se tiver curtido mesmo Não esquece do like E de se inscrever aqui no canal Porque toda semana A gente tem vídeos relacionados A tecnologia Não esquece de conferir Todos os links aí na descrição Aqui embaixo você confere Mais dicas de PC E aqui em cima Um vídeo que o YouTube Vai te sugerir Pode ser que você goste Eu sou o Max E essa foi mais uma dica Pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau.